Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera no derramar da chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Vai chover, vai chover, Senhor 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 Derrama sobre nós Derrama sobre nós Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derrama da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória 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 Derrama sobre nós Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Chuva de poder Chuva de unção Chuva de pensão Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Vai chover Vai chover Vai chover, Senhor Vai chover Vai chover, Senhor Vai chover, Senhor Derrama sobre nós Derrama sobre nós A chuva, Senhor Então, para você Temos aqui Gil Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Chuva de poder Chuva de unção Chuva de pensão Chuva de louvor Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Aleluia Faço Chuva de Chuva de Chuva de Chuva de Então não esqueça de se inscrever no nosso canal e lembrar-se da próxima semana está aqui, ok? Eu te vejo, até a próxima!